É o meu berinjelado, eu tô falando. Meu deus, velho. Berinjelado. Ai, essa é a primeira aqui que eu fiz. Eles mapas do lado, hein. Mano, dois mapas, mapas é muito ruim. É. Eu não adoro nenhum mapa. Eu odeio com outros mapas, né. É um backup os mapas. Eita aqui, olha um batata aqui, mano. É tipo, quando eu... Com batata eu morri. Ai, eu odeio com outros caras que estão rindo. Sai de mim. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Vem aqui, loba. Eita, vela. Eu tô sentindo que eu batata essa pedra. Cheguei bem, cheguei bem. Você mata um cara aqui, meu rito. Mata o cara, mata o cara, mata o cara. Mata o cara bugado. Eu vou roubar. Eu vou matar ele. Mata o cara bugado. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Loba, sai aqui, tá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eita. Mano, mano. Ligou o praia. Ele tá voando. Olha o cara aí, ó. Cara, o BJB eu acho que é o Juan. É. Não, não, vacilão. Ei, a OB vai morrer. Mas já, mas já. Tudo isso não faz sentido. Tudo isso não faz sentido. Não faz sentido. Não, não. Nossa. Passa do meu lado. Eu disse que a minha mulher não morro. Eu não morro. Errar, errar. 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 Veteu. Marquei. Eita. Marcos ostenta. Né? Olha isso. Ó. Tem o brinca de comprar um top. Eu vou comprar. Eu vou precisar. Será que é os maneiros que eu vou ficar? Ai, sai daqui. Ai. O cara falava que não bateu. A graça do jogo é bateu nos outros. Carinho, eu já tô com metade de vida só. Mano, deixa eu escudir da loba essas retafadas. Chora. Ok, me batei. Me batei. Não tá, pa. Me espera a minha vida. Lobo aí, youtuber. Mano. Mano, não acredito. Ó como é que eu sou. Ai, que Deus. Ai, que Deus. Mas por que eu tenho que ficar com a batata, mano? Isso é desgosto pra minha vida. Vale que. Vai bater. Velho, eu não sei por tudo do mundo. Tipo. Acho que quase todo dia eu escuto. Ai, lobo a gamer sou inscrito. Ai. Tem canal. Tem canal. Tem canal. Tem canal. Tem canal. You can't hit. Tem canal. Quero te arruar. Não, não quero. Eu cante aqui... A gente bate. Ai, vocezinho, mas pra você chover. taking canal. Tem canal, tô aqui... Não. E aí, o usuário já deixou o canal. O usuário já deixou o canal. O usuário já deixou o canal. E aí, o usuário já deixou o canal. Mano, eu morri, velho. Olha o cara ali, olha o cara. Mano, eu morri. O cara é o inimigo, velho. Vai sim, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos, vamos lá. Vai Loba! Ganhou todos os seus inscritos! Vai Loba! Desconsegue! Loba tem um Airo! Vai Loba! Tô inscrito Loba! Tô inscrito que é do Airo! Loba! Tira a print Comigo! Por favor! Tão vendo! Esse detalhe pensou que é bonito! Nossa mano! A Loba tão é aquele youtuber desumindo! Que nem responde! Loba tem um Airo! Eu quero time! Como a Loba tem um Airo? Né cara? Intimidade na veia aí! Nem responde aos inscritos! Vai na veia! Aqui! Meu Deus! Meu Deus! Saiu! Ai meu Deus! É verdade! Tessante a foto! Bora Geraldo e Arpreet! Claro! Tessante a foto! 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 Vai Hanser! Tudo bem esse hora! Vamos! Vai olha a bomba! Você é o Gabriel do TVP! Falou no time! Tem um iron! iu só inscritos! Ai ver.. Tessante a foto! Tessante a foto! Tessante a foto! O pigseu! Brad! Não, não, eu morrer. Eu morrer, eu morrer. Só volta aqui, mardito. Não, eu vou morrer. Ó, seu lado. Eu vou morrer. Por isso o B, Rote, Confeita. O B, sabe aquele vídeo? Não, não, não. O B, sabe aquele vídeo do último, Rato? Eu vi, ahn. Então, os cara começaram a me xingar, velho. Mano, a loba passa no meio de um monte, gente. Eu tô no meio de um monte, gente. Não, não foi nada disso. A loba no meio do monte, gente. Eu tô muito cega. Ai, eu tô com a batata. Não, isso é desgosto. Não, de novo não, velho. Ah, eu passo a batata. A loba vai morrer? Eu sou muito cega. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não, não, meu Deus. Não, não, não. Hum! Como você falou isso? Não, não, não. Vocês estão cuidando da bomba, né? Olha a bomba! Olha que ele, velho. Eu vi. Passei! User left your channel Oanker Lobo eu tenho um área, quero que tire Tomara te pôr porra Oanker, ainda esta na minha terra Atrás de ti Espera, espera Ele esta ali, esta ali Ele vai ganhar esse negócio, vai começar ali. Ele vai ganhar? 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 Ele vai ganhar, Keli. Por que? Por que ele tá? Ele tá aí num negócio de ter uma minazinha. Tipo naquela mina ali, ó. É, ele tá na mina. Ele tá na mina. Aí, viu? Tá na lata. Agora é isso que rodeu. Isso aí. Olha o que ela está aqui, mano. Que? Beleza? Eu quem? E aí? Beleza. Eu vou morrer daqui, mano. A cara não morreu, ó. Cadê? Cadê? Vem cá arranca. Fala na mina, mano. Tão na mina. Ó, eu tô do lado. Eu sou do lado. O cara.... Eu tô na mina, cara. Do lado. Tão na mina. Tão na mina. Tô dizendo que eles são na mina, mano. Tão procurando na mina, não. E esse ciclo, Hunter? Troca a gente aqui, ó, câmbio Calma, câmbio, 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 câmbio 12 horas, 12 horas, vai, vai, vai Ok, 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 competindo Bora lá, bora lá Eita, sai, 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 sai Eita, sai, 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 sai A gente botou até pra mim, vai Sei lá Tá, tem que ficar baixo aqui Vou tacar a batata Quanto que eu acho, né? Ah não, não sei Ahn, vamos fazer, eita Boa, Hunter Boa, Hunter Ó Vai passar pra mim Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer Eita, te volto aqui Eita, se fudeu, Hunter Agora o Hunter morre Agora o Hunter morre Agora o Hunter morre Agora ele morre, amor Ahn Ahn Eu tinha comprado o Totem aqui pra negociar Eu tenho 66 mil manequem ainda Eu não tenho nem 10, velho, eu gasto A Bia é a mais rica A Bia é a mais rica Quanto tempo? Ribeiro 85 Tá, pelga O Hugo tem muito mais aí O Hugo tem muito mais aí Tem mais de... O que esse Totem Lord faz, velho? Aumenta o tempo Eu sei que eu tô vendo... Desconectado do meu canal Eu tô com um monte de coisa na mão É... O negócio do Nether teleport Tem um açúcar sem visível É estrela do Wither E agora É estrela do Wither que é o... É estrela do Wither que é o... Lá dá, tem presente Hã construiu Hã... Tô cá Eu vou de alta na roda Eu vou de alta na roda Tete... Nove... Oito... Sete... Três... Dois... Deze... Deze... Deze onze... Ota... Não pula não Bateu 2-1 Nossa Não deu tempo Não Pai Steve Steve Oh Veja morreu Vamos mais um Barra Loco Nossa velho Quantos manique ganha você ganha Não sei Vamos no 3 Primeiro mapa mãe É o primeiro mapa Vamos lá Vamos lá Vamos lá